Fala aí pessoal, agora eu tô trazendo um vídeo bem, trazendo pra vocês um game diferente, tô trazendo Jujutsu Chronicles Bem, esse aqui é um novo jogo de Jujutsu que tá em fase de teste também Eu aqui descobri ele, achou um jogo até que bacana Ele tem mecânicas bem diferentes do que a gente tá acostumado, né, como a gente viu em Jujutsu Infinite E eu achei que seria legal trazer aqui no canal, porque ele é um jogo que tá gratuito, né E muita gente quer, por exemplo, jogar Jujutsu Infinite, quer jogar um jogo de Jujutsu Kaisen Não tem, você pode talvez aí se divertir nesse Enquanto Jujutsu Infinite não lança oficialmente gratuitamente, beleza? Então é isso, vamos pro jogo Infelizmente eu tô tendo que deixar sem o som do jogo, porque tem uma música aqui que eu tô com medo de dar um copyright bem lascadinho E derrubar meu vídeo, cara Então vai ter que ficar sem som o jogo mesmo, né Mas bem, vamos lá, se já tão vendo aqui basicamente como é que já vai funcionar o básico do jogo Ele é aquele famoso jogo de você treinar status Não é, por exemplo, jogos que você vê tipo o anime fighting simulator, essas coisas assim Não, você treina seus status mesmo aqui, ó Por exemplo, eu tenho Endurance, né, que é o meu HP Se eu apertar T, eu começo a malhar E com isso ele vai aumentando um pouco o Endurance até completar toda essa roda E assim eu aumento o meu nível de Endurance Aqui não fez uma grande diferença porque eu já tô com o nível de Endurance um pouco alto, né? Aí aqui tem todos os meus status Combate, Estamina, Endurance, Cursed Energy, Disaster Flames, que é a minha técnica amaldiçoada E aqui tem Vessel Sukuna Que é isso, basicamente aqui tem como você virar um receptáculo do Sukuna e depende da sua habilidade Não é uma habilidade que nem é, por exemplo, no Jujutsu Infinity Você come o dedo do Sukuna e tem uma chance de você virar o receptáculo Eu comi o dedo do Sukuna e consegui virar o receptáculo Agora eu tenho que comer, acho que, papo de mais de 19 dedos pra mim pegar todo o poder Mas eu já tenho, por exemplo, um moveset todo do Sukuna, como vocês estão vendo aqui Que é muito melhor do que eu usar a minha habilidade da Disaster Flames, né? Aqui também tem uns clãs, eu tô com o Clã Mewa, que é o clã bem bosta, né? Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, eu tô aqui, ó, Clã Mewa Aqui também tem isso de trait, pessoal Você nasce com uma trait, tipo, pessoal Tem as traits raras aqui que você pode girar até por Robux, mas... É Robux, eu não giro E tem aqui, ó, a minha técnica é a Disaster Flames, infelizmente, né? Eu queria a Infinity, né? E aqui eu tenho uma trait chamada Agile Que basicamente aumenta 10 de agilidade aqui pra mim, né? É isso E eu vou mostrar aqui pra vocês as habilidades que tem, né? Infelizmente eu não vou conseguir trazer Showcase Porque eu não consegui pegar nada Que eu sou bem azarado nos jogos que tem Spin, né? Aqui tem o NPC de clã, que a gente pode girar clãs, né? Aqui tem vários clãs Tem os clãs míticos, que são, tipo, os mais raros, né? Tem um clã Tengen, tem um clã Geto Tem um clã Gojo, tem um Okotsu e Zenin Aqui em Legendary tem Nanami, todo Itadori E tem os raros, que, tipo... Aqui, ó, Fushiguro, Hakari, Numa Aqui tem os comuns ali, que são os nomes aí Que ninguém liga, né? Tipo, Kugisaki, né? Quem que liga pro clã da Nobara? Tem um Piri aqui que eu não consegui bater Eita Spawnou coisa aqui, doido Beleza, spawnou coisa aqui do meu servidor A gente vai atrás É, acho que eu não vou conseguir pegar nada Eu acho que spawnou, talvez, um dedo do Sukuna, cara Eu preciso Aqui Aê, eu comi um dedo do Sukuna Agora eu tô com... Eu peguei de três Aí, consegui, mano O cara não viu o dedo do Sukuna, véi Nossa, que sorte Aí, isso quer dizer que eu já aumentei um pouco a minha força Let's go Ok, vamos lá Também aqui, vamos ver as habilidades agora Aqui tem as Cursed Technics também, ó Tem aqui as Mythicals, né? Que é as mais raras, véi? Tem a Infinity, que é a do Ghost, que eu queria muito Tem a Curse Fanny Pudential, que é a do Ghetto Também é muito da hora Heavy Restriction, a Restorção Celestial Também é muito maneiro E tem essa Mimicry, que é a do... Tem essa daqui também, que é a Mimicry, que é a do Yuta Que também seria bem legal, eu queria ter, né? Mas, obviamente, eu não tenho Eu tô, tipo, com as Zestor Flames, que é a comum E tô com o Piri aqui Dá pra comprar spins, mas... Robux, né, amigo? Não é tão caro, cara 45 Robux O Piri é, tipo... 150 Mas eu não tenho esses Robux E aqui também tem aqui o treino do Black Flash Que a gente pode ficar fazendo, né? Eu tô com minha progressão do Black Flash quase pegando aqui ele, né? Basicamente é um treino bem fácil aqui Esse jogo, ele, obviamente, ele tá em teste Então nada aqui é definitivo, pessoal Eu acho que a gente só não vai perder o progresso mesmo Mas o resto aqui, tipo, tudo tá pra mudar Tá bem no teste Tanto se eu ver o mapa É um mapa bem curto e tal Não é nada assim de muito grande, né? Beleza, completei aqui o teste muito fácil Também tem aqui, ó Esse outro treino aqui, que é de estamina Basicamente a gente corre aqui Em volta aqui É basicamente isso Bem, vou mostrar aqui as minhas habilidades do Sukuna que eu tenha Porque eu já upei ela, né? Tá com o Master aqui de 124 Então eu já tenho tudo Até a expansor de domínio aqui Que é o Malivona de Shine Então vamos testar Obviamente eu não tô com todo o poder do Sukuna, né? Ainda preciso de mais dedos, né? Infelizmente aqui os itens, é Por exemplo, o dedo do Sukuna Também tem umas Orbs aqui que dão spin Só spawnam em server público Então fica bem difícil de pegar, cara Eu peguei esse dedo do Sukuna aqui muito na cagada Porque o server não tava muito cheio Eu procurei o server mais vazio que tinha Tava só eu e esse outro carinha com clan gauche, né? Um cara muito safado, sou tudo Aí entrou esse outro player Ele não conseguiu pegar nada, graças a Deus Mas bem, vamos lá Vamos aqui testar os ataques, né? Aqui tem o seguinte processo do Sukuna Skull Smash Murder Skull Live Sukuna Hellfire Spider Web Que aqui é o Vessel Swap Que eu uso pra me transformar Eu não consigo usar nenhuma skill sem me transformar Tanto que fala Need, modo e Vessel E também tem aqui Uma Levante Shine Que é a expansão de domínio, né? Uma dica, né? Que é o básico Acho que todo mundo faz esse jogo É pra você upar Você ficar basicamente no FK E colocar um Tini Task aí, né? Esse é aquele joguinho Que você gosta de ficar farmando FK, cara Perfeitinho pra você Eu gosto de uns joguinhos assim Pra jogar de vez em quando Sei que é bem legal Que eu fico jogando ele E o Jujutsu Infinity Fico entre os dois assim É bom que aí Não acaba saturando nenhum dos jogos, né? Mas que eu tô agora Quero focar um pouquinho nesse jogo Pra poder pegar as habilidades aqui, né? Eu achei esse jogo legal, cara Ele tem aí um potencial bem legal Ele é dos mesmos criadores do jogo O Jujutsu Blocks, cara Não sei se vocês vão lembrar É um jogo bem antigo Acho que foi um dos primeiros jogos de Jujutsu que saiu Eu joguei pra caramba lá Então são dos mesmos criadores E eles estão fazendo esse jogo novo, cara Beleza Vamos aqui testar Vou ativar aqui meu modo do Sukuno E a transformação Aí, ó Me transformei Bem básico, né? Felizmente não dá pra ouvir o som do jogo Meu M1 Tá tipo 6 de dano É bem básico Eu não tenho nada de combate ali É tipo só 20 É bem fraquinho Mas vamos lá pros ataques, né? Vamos aqui usar o Skull Smash É bem legal esse ataque, cara Basicamente a gente dá um pulão e pisão, né? Dá bem uma vibe assim Sucuna, né? De você pisar ali no grande inimigo, né? Bem da hora, cara O cooldown é relativamente baixo, né? Porque a primeira skill A gente tem que usar ela pra upar, né? Deixa eu tentar pegar aqui Numa área melhor, né? Pra ver o dano, né? Deu 59.6 Aí em área Deu 59.6 em cada um, né? Tem agora o próximo que é o Murder's Cleave, né? Deu 5.7 Ele dá efeito de sangramento, né? Acho que não deu 5.7 5.7 é o sangramento, né? Mas ele pega em área Isso é bem legal, cara Dá 85.1 de dano Aí Conseguimos ver Temos o próximo ali Que é o Suco na Hellfire Que é basicamente a Flame Arrow, né? A data de fogo Como que usar ela? Falei na hora Deu... Quanto? Deu um burn? Tá dando um burn de 11.5, cara Isso é interessante Enquanto eu volto ali Vamos ver aqui o Spider Web Esse aqui é um ataque em área Você pode usar aqui, ó Deu 96.7 Bem legal esse ataque Bem diferente, né? É um ataque assim Que você vê na maioria dos jogos Alguém fazendo Bem legal Vamos ver aqui de novo Um Hellfire Deu 7.14.7, cara Um bom dano Um bom dano, né? E agora resta A minha expansão de domínio Que é uma Level of Light Shine, né? Vamos aqui utilizar Deu aqui 150 hits, cara Ó, vamos usar nesse daqui Deu... 60 hits De 56.1 Eu acho Bem interessante, cara Um dano bem legal Mas é isso, pessoal Trouxe esse vídeo aqui pra vocês, né? Não consegui mostrar muita coisa Porque eu realmente não tenho muita coisa Só tenho meu modo do Sukuna Basicamente A Link de Zestrick Flames É uma habilidade bem peba Então nem vou pra ela Eu agora tenho que conseguir Spins E também Logicamente pegar um clã bom, né? Porque os clãs tem passivas, né? Por exemplo Se você pegar ali, ó O clã Gojo Por exemplo Tem aqui Pra gente poder ver aqui, ó Ah, tipo as traits, ó Clã traits, né? Aí tem, por exemplo, ali, ó Seis olhos Tem tipo seis olhos Que é bem legal Teria Perfect Manifoldage Iron Blood Infinite Speed Tem várias coisas ali, cara E são ali passivas bem bacanas, né? Vou tentar pegar aí Um clã mítico Uma habilidade mítica E aí eu trago um vídeo pra vocês, né? Mas enquanto isso Eu não sei aí, né? Como é que eu vou trazer Porque realmente Não tenho muito o que eu mostrar, né? Mas é isso, cara O jogo é bem bacana Você pode ir jogando, né? Mas é isso, pessoal A gente se vê aí Num próximo vídeo É isso, pessoal É isso, pessoal É isso, pessoal Eu acho que eu soube Obrigado.